Pela primeira vez o Brasil é sede de um encontro ibero-americano de ministros e responsáveis de juventude. E o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes dessa conferência que termina amanhã em Brasília. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Essa conferência discute temas ligados à agenda da juventude este ano, principalmente aqueles que foram tema também da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no mês de junho. Quem vai conversar com a gente sobre a Conferência da Juventude é a Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo. Secretária, qual é o objetivo dessa conferência? Boa noite. Boa noite. Essa conferência reúne 17 países que compõem a Organização Ibero-Americana de Juventude. É o espaço especialmente para aprofundar o debate dos desafios pós-Rio Mais 20. Passada a Rio Mais 20 e na construção dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável, qual é o papel da juventude, como ampliar a participação da juventude na definição dos ODS e para a governança global é o tema central. Então, a gente está discutindo uma série de resoluções, tanto para fortalecer a agenda dentro dos países membros da OIJ, quanto também para incidir nos demais espaços multilaterais, como nas Nações Unidas, apostando na criação de um fórum permanente de juventude no sistema das Nações Unidas, por exemplo, como um dos instrumentos para ampliar a participação social e um reconhecimento de que é necessário, dentro dos ODS, dentro dos desdobramentos da Rio Mais 20, apostar na maior geração de jovens que nós vivemos, especialmente nos países em desenvolvimento, porque ainda tem uma visão das gerações futuras e tem uma geração presente que tem um peso demográfico, político e cultural muito forte. Então, a gente quer reforçar a importância dentro do desenvolvimento sustentável, apostar nas políticas de inclusão dessa juventude para aproveitar esse bônus demográfico. E qual é a importância desse intercâmbio, enfim, do Brasil e desses outros países ibero-americanos? Bom, o central é que os países têm várias maneiras de executar a política de juventude. Tem países que têm 20 anos de histórias de execução de política pública. No Brasil, foi em 2005 que isso começou a ser feito. Mas essa troca de experiência permite discutir melhor como funciona a institucionalidade e trocar informação sobre os programas que vêm dando certo. O Brasil é uma referência hoje sobre participação social, por exemplo, os programas de educação como o ProJovem, o ProUni, a própria institucionalidade da Secretaria Nacional de Juventude. Nós temos países onde já tem uma estrutura organizativa que permite aos órgãos de juventude incidirem dentro da agenda dos demais ministérios, que é também bastante importante. Então, esses espaços, além de trocar experiência, permitem com que a gente saia com uma plataforma conjunta, respeitando essa diversidade, mas dando sugestões de como implementar a política de juventude nos nossos países, que o nosso grande objetivo é esse, é reverter ainda a situação de exclusão que vivem os nossos jovens, apesar de todos os avanços que a gente já tem tido no Brasil e também na América Latina. Essas discussões, elas podem se tornar políticas públicas em todos esses países? Podem se tornar e esses espaços vêm contribuindo para isso. O ProJovem, por exemplo, que o Brasil executa, é uma política que já vem sendo estudada e discutida a possibilidade de aplicação em outros países, salvo, obviamente, toda a diversidade local. A nossa experiência e participação social, da mesma forma. Assim como o Brasil, por exemplo, está em uma parceria com o Uruguai, estudando como funciona a Tarreta Rovem, os Centros de Juventude, e isso vem ajudando a fortalecer programas nossos, como a Estação Juventude, por exemplo, assim como o Plano Juventude Viva de Prevenção à Violência, que está ajudando a abrir uma discussão em toda a América Latina sobre esse grave problema que atinge o nosso país. Obrigado, então, a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, e a Organização Ibero-Americana da Juventude, que organiza essa conferência, foi criada há 16 anos e ela tem uma presidência rotativa. A partir de agora, o Brasil acaba de ser eleito como presidente e fica dois anos à presidência, à frente dessa organização. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo.